Olá, sejam bem-vindos ao Back to School de 2022. Vocês já sabem como é que é nesta altura do ano, está toda a gente à espera deste vídeo, está toda a gente a ver estes vídeos. Quer dizer, se bem que as álbias vão começar agora segunda-feira e já toda a gente gravou isto menos, eu daquilo que era Natal e estava eu aqui a meter o vídeo do regresso às álbias. Imaginem, este ano eu nem era para gravar este vídeo, porque pensei, epá, eu tenho uma boa coisa do ano passado ainda, tipo, eu não vou precisar de nada. Mas depois fui a ver e precisava, pronto. Eu digo isto todos os anos também, digo sempre que não preciso de nada e depois compro um monte de tralha que eu não preciso. Mas pronto, na verdade fui às compras e comprei algumas coisinhas, por isso vou-vos mostrar o que eu comprei. Então, para contextualizar, eu mudei de curso no ano passado, há dois anos, mudei de ciências para farmácia, aliás, técnico de farmácia, é profissional. E pronto, agora vou para o segundo ano e este ano é um bocado diferente do ano passado. Eu até estive a pensar em gravar um vídeo sobre como é aquela trend, é tipo, experiência de décimo ano, uma cena assim, não é? Tipo, eu pensei em gravar este vídeo, mas depois não gravei, portanto, se quiserem que eu grave, deixem nos comentários que eu não me importo gravar. Então, olhem, eu vou começar por vos mostrar algumas coisas que eu ainda vou usar do ano passado, este ano, e depois vou passar mesmo para as coisas que eu comprei este ano. Acho que podemos começar por, pelo estilo e pelos todos, para as coisas mais básicas, vou usar esta da East Park, que é a azul escura. Eu tenho mais uma cinzenta e outra vermelha, só que eu não gosto muito delas. Aliás, eu acho que a cinzenta está estragada, então vou usar a azul escura. Eu queria comprar outra este ano, que era a cavas da Fjall Raven, da Kenken, a cavas, pronto, toda a gente sabe, a cavas da rapazinha vermelha. Só que, agora eu não posso comprar, mas depois vocês noutro vídeo vão entender porquê, portanto, talvez lá para janeiro, início do ano e depois se compre, mas é que é a mesma gira, é aquela azul que tem espaço para o computador, porque eu este ano venho muito a computadora para a escola também, portanto, acho que dava imenso jeito. E pronto, o estojo é este aqui normal também, o azul escuro ou preto, isto é azul escuro, parece preto, mas é azul escuro. As cenas que eu vou levar nos estojos são, tipo, aquelas cenas básicas, por isso é que eu não comprei tanta coisa para os estojos este ano, porque eu ainda tinha imensas no ano passado. Lapiseiras, tenho três, duas da Standware e uma da Rotting. Canetas, tenho também três, tipo, esta aqui dourada, não sei de quem é que é, e eu tinha uma preta também que desapareceu. Depois, os marcadores, aqueles que eu comprava todos os anos, tenho aqui boias, que estão aqui neste casito, e ainda tenho mais este perito, portanto, isto é, não vou precisar de comprar marcadores. Depois, tenho as borrachas, tipo, aquelas pretas da Note, acho que eu comprei no início do ano passado, e ainda tenho a outra também da Giotto azul. Depois, ainda tenho mais as regras, os compassos, as minhas, e depois estas coisas que estão perdidas no estojo, e que aparecem do nada, porque eu não faço a mesma ideia como é que isto aparece. Um apito, uma agulha de fazer tricolo, e um cabo de iPhone, partido. A última coisa que eu vou usar ainda é a calculadora gráfica, não é, porque não vou comprar uma calculadora nova. A minha é a da Casio, é FXCG50, pronto, é aquela que quase que toda a gente tem, né, tipo, é aquela última que saiu. Eu acho que ela custou 120, se não estão aí, recompramos na altura da Black Friday na Rotten. Portanto, começando já agora com o material que eu comprei realmente deste ano. Eu quero tentar mostrar-vos isto mais ou menos, por lojas onde eu comprei, para ficar isto mais organizado. Eu no ano passado, tinha-vos mostrado o dossiê que eu ia usar, e eu ia usar pela primeira vez, dossiê na escola, nunca tinha experimentado usar. E então, como é que correu? Mais ou menos, tipo, eu gostei de usar porque tinha todas as disciplinas, às vezes os professores falavam quando é que era teste disto, quando é que era coisas que já tínhamos dado nos três disciplinas, porque no meu curso tenho farmacologia, e depois eu tenho três farmacologias, e às vezes há coisas que nós damos noutras que precisamos para farmacologia 2, e damos na 1, estão a ver? Então, está um bocado misturado, por isso, deu muito jeito para estar à procura. Mas agora, eu acho que isto é muito grande, tipo, ela agora está sem folhas, está vazio, né, está fininho. Mas eu tinha talvez todos os dias no mestil, portanto, o que é que eu comprei este ano? Eu fui à Note, que foi a primeira instituição de onde eu fui, e comprei este caderno inteligente falso, estão a ver, Deus? Custou 10€ e 99€, e não quis comprar um verdadeiro porque eu acho que como é para a escola, é tipo, um bocado demais para a escola, estão a ver? Então, comprei este que eles chamam de caderno smart. Ele tem este vasto e quesito, e depois tem as filhinhas normais de linhas, e traz seis divisórias. Agora, já agora que eu falo de caderno inteligente, que é sempre de mostrar estes dois que eu tinha. Eu no ano passado usei este aqui mesmo, do caderno inteligente, daquela coleção pastel que eles têm, e é onde eu tenho mesmo todos os resumos. Pronto, eu tenho os meus resumos todos, do ano passado, estão todos aqui. Ele deu muito jeito no ano passado, e como ainda tem folhas, eu nem fiquei a comprar recargas, mas tenho que comprar umas recargas para este caderno para aí a meio do ano, mas é onde eu vou continuar a fazer os resumos deste ano. E depois tenho este verde, que eu vou usar este ano para a explicação de biologia. Comprei no ano passado, mas não utilizei no ano passado, mas vou usar este ano. Ele estava literalmente vazio. E pronto, também é o verde da coleção pastel. Depois, já me esquecia, ainda tenho outro caderno inteligente, que é este aqui. Ah, ai, ai, ai. Chequinho. É um caderno inteligente mini, é o tamanho mais pequenino que eles têm, e eu comprei por quê? Porque eu este ano, estou no segundo ano, então vou ter estágio numa farmácia, e eu estou super preocupado. Portanto, já ao início do ano, eu quero começar a fazer uns resumos de estágio. Comprei tudo em branco, que era para fazer no computador, e depois imprimi para cá. E comprei este branco porque é o que eu acho que combina mais. Mas como eu não gosto tanto deste elástico, que é tipo laranja, e as argolas são douradas, eu comprei também esta... Não sei, não é recarga? Estes discos brancos, que vêm também com um elástico branco, na Note, e custou 4,75€. Eu ainda não os meti, mas pronto, tenho que passar tudo para branco, e assim fica todo branco, com o elástico branco, ou então posso meter este laranja. Ainda na Note, eu comprei estes post-its, que não é da post-it, é da Note, porque vai estar, mais uma vez, eu não encontrei este ano nada da post-it, eu não sei o que é que aconteceu. Comprei azuis, em vez de amarelos, porque eu uso imenso para cada vez. Depois, onde é que eu fui mais? A Tiger. Na Tiger, olha, eu comprei ainda algumas coisas. A primeira coisa que eu comprei, tipo, eu entrei na loja, e eu olhei para isto e falei tipo, isto é incrível. É um... Eu chamo isto Notebook, mas pronto, whatever, não é um notebook. É tipo uma agenda, estão a ver assim uns dias, só que ela é tipo, não tem meses, ou seja, vocês só têm um mês qualquer, tipo, aqui só diz, this month, e depois tem todos os dias até 31. Eu até já escrevi coisas este mês. Estão a ver? Tem boias folhas, todas assim com os meses. Eu esqueci de dar imenso jeito, porque eu faço basicamente isto aqui só que no telemóvel. Então, assim, em livrinho, dá muito mais jeito. Vá-se a ver quanto é que custou... Aliás, que é um tarão daqui? Custou 5€. Depois, esta aqui, eu comprei-a já no final do ano passado, também na Tiger, que é um livrito de... Para tirar notas também, estão a ver? Aquilo que já está nos superadores, nos argobas. E este aqui tem a finalidade de ser usado basicamente para a viagem de finalistas. que nós vamos fazer. Só que como temos sendo as organizadas, e eu é que sou o presidente, isto aqui estava tipo, tudo desorganizado. Então, eu comprei este livrinho. E assim, por exemplo, aqui escrevemos... Tipo, cada vez eu tenho uma cena, tipo, atividades que nós temos de fazer, aqui, tipo, o dinheiro que nós vamos conseguir de ganhar, e é mesmo fofinho, que é mesmo pequenino, e é isso. Depois, também no ano passado, comprei este... Ou não, eu já nem sei se mostrei isto aqui no vídeo que eu fiz do Regresso às Aulas do ano passado, mas é um Bullet Planner também. Eu comprei-o para começar a usar na escola, ele é assim, daquele pontilhado. E pronto, eu comecei a usá-lo para fazer o Bullet Journal, estão a ver? Eu acho muito fixe, agora quando começar a usá-los vou voltar a fazer, tipo, todos os dias escrever, porque é muita coisa a pensar, muito stress, e assim, ao menos, tipo, escrevo aqui tudo, e é mesmo fixe, juro, se nunca experimentaram, têm de experimentar a fazer. E eu até tenho uma pasta no Pinterest, que tem inspirações para Bullet Journal, portanto, passem lá. Na Tiger, comprei também este clipboard de bambu, eu já o tinha comprado no ano passado, só que eu não o dei grande uso, porque eu comprei uns daqueles weekly planners, só que foi tipo, ganda feio, porque imagina, vou-vos mostrar. Comprei esta vista tudo no ano passado, que o meu vestido tinha mostrado, só que ela não é autoculante, ou seja, tipo, mesmo que eu queira covar isto aqui, eu tiro e ela fica assim, ou seja, onde é que eu meto isto? E tinha comprado também este weekly planner, que já vem pronto, só que também não é autoculante. Portanto, o que é que eu fiz este ano? Andei a procurar no Pinterest e eu já criei uma pasta lá, que tem vários planners, que eu achei muito giros, e vou imprimir-os naquele papel, que é de uma cor meio pastel, clarinha, estão a ver? Aqueles azuis, brancos, eu vou deixar aqui uma foto para vos mostrar como é que vai ficar, e se quiserem, mandem mensagem no Insta, que eu mando-vos os planners já prontos. E a última coisa que este ano eu só encontrei no vídeo, foram as canetas. Foram estas, paper made, paper made, estas, vão ver, eu adoro estas canetas, eu acho que elas escrevem mesmo muito bem, e no ano passado eu não encontrei em nenhum lado, portanto, é que o dia do ano passado já era de há dois anos, não encontrei na Note, no Jumbo, no Pingo doce, e encontrei no vídeo. E pronto, há mais uma coisa que não é bem material escolar, aliás, isto não é material escolar de todos, mas é para a escola, portanto, eu vou mostrar na mesma. É isto aqui, basicamente, nós temos de almoçar na escola, porque a escola não tem refatório, então, para eu não estar sempre a ir a casa, normalmente eu vou à casa desenhável. Mas há dias que o almoço vá, então comprei isto aqui, deixa-me ver onde é que... Isto é tipo uma lancheira, para vocês meter a comida, só que é elétrica. Ah, tem aqui foto, é melhor do que estar lá a meter a comida no microondas, porque demora imenso tempo há imensa gente para meter a comida no microondas, então, assim é que eu sou logo a comida. E pronto, malta, foi isto. Acho que eu não tenho mais nada para mostrar. Qualquer coisa, mandem mensagem no Insta, espero que tenham um bom início de áudas, se ainda não lançaram as áudas. E é isso, vemos-nos no próximo vídeo.